E grita o seu crânio, solta DJ! O freestyle é bom pra aqui, vou se absorver, tacar a peita da Austrália! Agora eu vou falando, meu parceiro, que eu sou da pátria, aí eu mano, te mando, sou maru! Agora eu vou te chutar, no estilo que eu guru, é um chute no seu peito, aí você não preta, porque o freestyle é bom, aqui cê não sustenta, agora eu vou falando que você não tá aguentando, porque o freestyle é muito bom, você tá sobreparregando, e eu sobrecarrego a sua mente, com muita ideia, conteúdo inteligente, aí meu parceiro, agora você já buscou, contribuiu da minha ideia, pegou uma arma e se matou. Eita foda! Tem resposta do outro lado, queria tirar a voz DJ! Sorta! Oh! Oh! Ah! Ah! Ae! Sinceramente aí moleque, eu entendi a sua rima, mas antes de me matar, vou dar vida a quem precisa, abrir a boca, só fala palavrão, é culpa do governo, a falta de educação, então se liga aí moleque, no capricho, governo não dá escola, e acontece isso, cê fala até aqui que eu tô super carregado, eu acho que quando cê fala, prova que tá errado, porque sinceramente, cê tá de pose como tô super carregado, se o meu vulgo é mil volts, sinceramente aqui eu sou cruel, não acabou minha bateria, hoje eu vim de duração, então se liga aí moleque! Muito bom! Durante é duas vezes mais, certo? Pela ordem vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona, barulho para Juan! Show! Show! Barulho para Killet! Uhuuu! 1 a 0, Killet, jurados em 3, 2, 1. Boa! Killet, 2 a 1, Killet terminou, Killet volta! Vai DJ! Ah! 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 Aí moleque, hoje você tá perdido, aproveita que eu tô rouco pra rimar bem senão eu tava fodido, porque sinceramente, cê não entende, então eu vou dizendo que você é um demente, hoje eu tô rouco, então eu faço assim, pra mim não é um problema, meu flow janezoplin! Entendeu? Será que você pega? Então sinceramente, agora você deserga, porque você não entende? Verso um bom lestein, já que é janezop, já protege, é Mercedes Benz, Mercedes Benz, entendeu? Tô chegando agora que você já se fudeu, porque sinceramente é irmãozinho, você tem que entender, fazer os improviso, porque você abre a boca só pra falar o que não presta, não vem querer comigo conversa. 30 segundos de antes, passa para a rua, vai que vai! Ei, 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 ei! É que eu te distro aqui no instrumental, falou de Mercedes Benz, só que eu sou flow aqui tá mouse, aqui ele já tá decaindo, porque o meu freestyle e meu parceiro, aqui eu já vou fluindo, sabe porque meu parça, aqui você moscou, e eu te atropelo tipo um gol, chuto para o gol, com a memória do bom, e a papa do mundo, você ganhou, não, moscou! Novamente, aqui, você me entende, aí meu parceiro, que o freestyle te surpreende, é bebe na sua cara, porrada na sua lata, a ideia é trocação, aqui você não vai arcar, falou que eu não vou te aguentar, porque o freestyle é muito bom e cê não chega pra somar. Fechou! É isso então, família! Gordão vota em 3, 2, 1! Terceiro round, Gordão! Pela ordem, barulho para Kinect! Barulho para Juan! Kinect! Juan! Pedrinho em 3, 2, 1! Terceiro! Então é terceiro, né? É um facilitório! Vai! Então é isso! Terceiro e decisivo round! Quilhete na voz! DJ vai que vai! Vai que vai! Dizem! mudou só por... Amado! Oh! 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 O beat's off on Snoop Doggmarkt da revitandar arara, com em 05 secaira então rica, burra. Então se liga, e moleque!!! Que agora cê vai desandar Eu vou até seu lugar, um blabla. Só pra você manjar, aqui cê não vai manjar, porque vc vai esquivir a ajuda, Pessoal tem que te acuda Pelo amor de Deus pra te bater Hoje eu já tô com a ala Buda Vai ajudar a Emanjá E hoje eu vou te oferecer Então você vai pra Emanjá Aí meu parceiro aqui Agora você não vai aguentar Porque sustenta aqui no Fli Sabe por que meu farsa é setenta Falou que tá rouco Desculpa que é aleijado aqui É muleta Aí sinceramente você não esborja Por isso que agora vai vir a janta Porque sinceramente aí moleque tá moscando Como não tem talento, talento Eu tô transbordando Tá transbordando? É muita emoção Eu só janta e hoje eu vou te causar congestão É congestão do seu estômago E no seu naso vai lá o super sonico Pelo amor de Deus o que cê fala dizenda Hoje eu não vou te jantar porque não como merda Então se liga aí moleque que essa é a minha proposta Se eu comer suas palavras eu também vou engulir bosta Vai engulir bosta aí cê tá errado Porque eu meu freestyle, meu parceiro Eu mostro meu legado Sabe por que cê não tem aqui pra plateia Se eu não aguenta porque não degere minhas ideias Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Barulho para Killett Barulho para Juan Por vocês 1x0 Killett jurados em 3, 2, 1 E aí